O canal Outra Liga, inegavelmente, falando muito de Indonésia, quem o acompanha sabe muito bem, porque eu falo que é um grandíssimo mercado, e aqui com um convidado que tem uma carreira que por mais que jogue em uma posição totalmente diferente do Tocantins, eu acho que tem uma carreira até similar à do Gustavo Tocantins, né Victor? Seja bem-vindo. Olá Jorge, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando um pouco da minha carreira, falando um pouco da minha trajetória, da minha caminhada aí no futebol, você citou o Tocantins, que é um amigo pessoal meu, a gente já jogou contra algumas vezes, da última vez ele foi feliz, porque o time dele ganhou, o Barito ganhou da gente lá do PC Baia, em Barito, na Indonésia, mas temos carreiras similares também, pelo simples fato de termos alguns anos em Portugal, e agora estamos nos confrontando na Indonésia, é um baita jogador, que eu tive o prazer de jogar contra e de ser um amigo pessoal também, mas de antemão muito obrigado por essa oportunidade, que possa ser um bate-papo bacana. Ah, eu que agradeço você ter topado, e eu puxo o gancho do Tocantins que nem eu falei pra ele, assim, pô, já tô há três anos e pouco entrevistando um monte de gente, o canal ele serve pra, sei lá, curioso, gente que é do mercado, atletas pelo mundo, e eu falo que se existisse um guia de como seguir a carreira, eu normalmente falei, assim, que, pô, o caminho que ele seguiu, eu acho que era o ideal, que no fim acabou sendo teu também, mas eu te pergunto, foi planejada a tua trajetória toda até aqui, ou foi um acaso mesmo? Olha, se fala muito de planejamento de carreira, né, as pessoas abordam muito esse contexto, só que o futebol é um esporte totalmente imponderável, né, as coisas não podem acontecer da maneira que a gente planeja sempre, né, e aí muitas das vezes a gente traça uma rota, e aí tem que ter uma mudança de rota, porque o futebol é dessa forma, assim, eu nunca imaginei que viveria momentos tão especiais na minha vida na Indonésia, né, eu planejei a minha carreira na Europa, foram cinco anos de Portugal, né, e de repente surgiu a oportunidade de regressar ao Brasil, depois passei pela Coreia, depois pela Malásia, na Indonésia, tô há três anos na Ásia, então, assim, desde 2015 eu planejei a minha carreira na Europa, né, desde 2015, 2016, né, e hoje eu tô muito feliz na Ásia, então, assim, muitas das vezes o planejamento de carreira, ele não é colocado mesmo na prática, porque o futebol tá mudando a todo momento, né, então foi como eu falei, o planejei é uma carreira na Europa, e hoje eu me sinto muito, muito feliz na Ásia, e não pretendo tão cedo sair desse mercado. Não, é que assim, é, claro, todo mundo às vezes sonha, pô, se eu puder chegar um dia, vou direto, chego nesse clube, sou campeão ali, chego no Real Madrid, pouquíssima gente vai ter isso na vida, mas dos caminhos, eu acho que tem, quando eu vejo o pessoal que vai pra Portugal, que eu acho um caminho relativamente natural, esse período que você ficou, faz todo sentido, de uma maneira racional ter ficado lá, e eu acho que a Ásia abre muita porta, né, tipo, pra zagueiro, pra uma série de jogadores, né. Olha, eu vou te dizer, Jorge, a Ásia é um mercado que tá crescendo de uma forma, assim, exorbitante, cara, né, ninguém falava, ninguém poderia cogitar que grandes nomes estão indo jogar na Arábia, né, pelo investimento que tá tendo agora nos últimos anos. Terceira divisão, o Petros tá na terceira, cara, subiu pra segunda, mas tava na terceira, pô. Sim, então, assim, o futebol ele tá mudando, o futebol ele tá se atualizando, assim, os grandes jogadores vindo pra Ásia, desde aquela ascensão da China, abriram portas absurdas. Então, assim, hoje, quando a gente olha o mercado japonês, que já tá estabelecido há muito tempo, o chinês, que se estabeleceu de 2013, 2014 pra cá, né, teve uma grande ascensão, depois teve uma queda, mesmo assim, é um grandissíssimo mercado ainda pra jogadores estrangeiros. Primeira e segunda divisão são ótimos. São ótimos, né, e aí temos outros mercados um pouco mais alternativos, que são mercados satisfatórios também, como Tailândia, como Indonésia, como Malásia, né, e temos um mercado top hoje, grandissíssimos jogadores do futebol mundial, e está abraçando o projeto, que é o da Arábia, né, e de todos os Emirados. Então, assim, quem poderia imaginar que a Ásia estaria atraindo tantos jogadores, jogadores de nome, jogadores no auge, né, jogadores de Copa do Mundo, jogadores que se mantêm na sua seleção mesmo vindo pra Ásia, saindo da Europa e vindo pra Ásia. Então, assim, o futebol muda, né, o futebol é extremamente volátil, o futebol é extremamente movimentado a todo momento, as coisas se atualizam. Então, assim como aconteceu na minha vida, né, eu almejei uma carreira na Europa, comecei em Portugal, que é um país que tem uma, que é uma porta de entrada maravilhosa, né, que é Portugal, gente do mundo todo tem olhos em Portugal pra buscar jogadores. Cada vez mais, né, eu vejo que tá indo japonês, às vezes, complementar a formação lá, tem gente de outros países. É, é algo impressionante, eu acho, assim, muito porque o Portugal tem uma escola de treinadores incríveis, né, Portugal, assim, eles formam não só jogadores de qualidade, mas formam treinadores de qualidade, é incrível, assim, o que eu aprendi, o que eu evoluí taticamente com os treinadores que eu trabalhei em Portugal é uma coisa, assim, insana, né, que me fez ter uma base pra toda a minha carreira, até pós-carreira, né, porque, assim, o conhecimento que eu adquiri trabalhando em cinco anos com vários treinadores portugueses diferentes é um conhecimento totalmente fora de série que eu nunca imaginei ter. Então, é, não somente eles formam jogadores, como formam excelentes treinadores. E o mundo todo ele consegue constatar isso, porque os resultados dizem por si só, né, quantos jogadores e treinadores estão aí entregando resultados absurdos, né, no mundo inteiro. Então, é um país que tem uma porta de entrada, que tem uma visibilidade enorme, né. Agora, uma curiosidade, você fala que tá de férias, tá na Bahia, a similaridade também, a semelhança do histórico de Gustavo Tocantins, é que também você viveu uma base muito forte durante muito tempo, mas você não vira profissional no Brasil, como é que tua história? Porque você cresceu no Bahia, certo? É, certo. É interessante porque esse processo de transição entre a base e o profissional é algo muito complexo, porque depende de muitas coisas, né, depende de uma série de fatores que não condiz única, exclusivamente, com a performance no jogador. Então, assim, o jogador pode até chegar pronto ao profissional, mas isso não lhe dá o respaldo de ter as oportunidades, né. E ainda mais se tratando de um clube grande, que precisa entregar resultados quarta-feira e domingo, pra um jogador com 18, 17, 19 anos, subir profissional, e ter o tempo processual de entregar um resultado, isso aí tem que ter paciência por parte da torcida, da diretoria, né, do próprio staff do clube, e muitas vezes não tem, não existe. Justamente por quê? Pela massa, né, pela pressão, pela cobrança por resultado, então, assim... Nem o jogador aguenta, né, tipo, todo mundo tá fritando, todo mundo, o negócio é... Exatamente, se você não entrega o resultado na quarta, no domingo, na segunda-feira a imprensa tá indo pra cima, né, e hoje ninguém tem paciência com nenhum profissional da parte do futebol, a verdade é essa, é a cultura do nosso futebol. Então, é... Isso acabou... Eu acabei passando por esse processo também, né, de chegar ao profissional. Estar pronto ou não depende de quem analisa, né, estar pronto ou não depende de quem analisa, mas a oportunidade depende de quem dá essa oportunidade. Então, naquele momento, a minha oportunidade não era aqui, né, e como foi fora do país. Eu recebi as oportunidades que eu deveria receber fora do país. E foi aí que eu consegui ingressar na minha carreira, iniciar todo esse processo fora do país. Então, talvez, é... Por falta de oportunidade, muitos jogadores precisam sair do Brasil, dessa cultura imediatista, né, pra viver esse processo de transição entre a base e o profissional fora. Porque, em Portugal, por exemplo, eu cito na minha experiência, eu tive a paciência de maturação. E muitas das vezes aqui no Brasil não tem esse tempo, não dá esse tempo pros jogadores. Né, esse tempo de maturação, esse tempo de que o jogador passa pelos processos sem negligenciar nenhuma das etapas, né. Então, pô, como que um jogador de 18, 19 anos vai chegar num Bahia? Um Bahia que coloca 35, 40 mil pagantes na fonte nova e o cara vai entregar resultado no primeiro e no segundo jogo? Não tem como. Eu ia até falar mais hoje em dia, mas tudo bem. Não tem como. Então, assim, tem clubes que têm uma mentalidade diferente, né, como o Palmeiras. Hoje em dia tá mudando um pouquinho, mas você com 28, eu falo muito cara com 30, tudo, acho que foi a pior época, porque vinha muito cara de fora, zagueiro e goleiro, precisa ser mais velho pra aguentar o tempo que eles acham e não dá, né. É complicado, assim, tá mudando um pouco porque o Palmeiras, que é o maior modelo do país, ele tá traçando um modelo de gestão diferente de tudo e tá dando resultado, certo? Mas ele tá dando resultado agora, mas vem de muito tempo. E os clubes querem assimilar o tipo de gestão, mas tem que ter tempo. Né, então, assim, se hoje eles colocam um moleque de 16, 17 anos, eles colocam o moleque sabendo que o moleque não tá pronto, mas eles vão ter a paciência pra esperar o moleque passar por todo esse processo, né, errando, acertando, amadurecendo. E muitos dos clubes não têm essa paciência. Não têm essa paciência porque não tá entregando resultado. O Palmeiras consegue fazer isso entregando resultado. Então é tudo mais fácil. Mas ele teve paciência porque ele nunca ganhou copinha, ele não ganhava copinha, era até piada. Mesmo quando ele ganhava tudo no Estadual, ele não ganhava copinha, continuava sendo piada. Sendo que 17, ele já ganhava tudo. Ou seja, faz sete anos que tá aí. E pra muita gente é de ontem, né, mas não é. Faz sete, oito anos que já tá nessa de virar a chavinha e virou o que virou, né. Exatamente. E aí, dentro desse contexto aí que a gente tá abordando, é uma história interessante da minha transição da base pro profissional. Porque eu tava no Bahia, no Sub-20, e trabalhando e almejando ter oportunidade no profissional. Mas naquela época era muito difícil, assim, porque tinha vários jogueiros experientes, como você abordou, né. Um time de massa precisa ter jogadores experientes, né. Precisam ter jogadores com cancha pra matar no peito a responsabilidade que é jogar no time de massa, né. E aí, eu, moleque, 18, 19 anos, almejando ter oportunidade em profissional, decidi, eu, juntamente com o meu empresário na época, decidi procurar uma oportunidade em outro mercado. Foi aí que eu fui jogar no São José, de São José dos Campos, do Campeonato Paulista, né. E aquilo, aquele momento, foi a oportunidade que eu precisava. Porque eu tava saindo do Bahia sem ter oportunidade, e eu precisava de uma sequência de jogos, justamente pra me mostrar, pra mostrar o meu valor, pra mostrar o meu potencial, né. Justamente porque eu precisava das oportunidades pra, justamente, ingressar no âmbito profissional, né, e iniciar minha carreira profissionalmente, falando, né. Na época eu tava com 19 anos, pra 20, fui pro São José, acertei o desafio de ir pro São José, fui pra terceira do Paulista, né, mas era a oportunidade que eu precisava, não importava a divisão, não importava o clube, não importava a estrutura, só queria jogar, só queria me mostrar. Foi aí que eu fiz uma sequência no Campeonato Paulista, e um scout, um scout do Gil Vicente, de Portugal, sem o Alberto, ele, juntamente com o Felipe, que era auxiliar dele, eles vieram ver um outro jogador. Puta, é sempre a história assim, né, cara? É. Eles saíram de Portugal, veio ver pro Brasil, veio ver o outro jogador, que já tava com o negócio encaminhado, mas eles queriam constatar isso pessoalmente, pra fechar o negócio. Era até um jogador do Red Bull Brasil, na época, que hoje é o Red Bull Bragantino, mas na época, 2016, 2015, era Red Bull Brasil ainda, não sei se você se lembra. E jogava no estádio da minha macaca, até. É. Então, eles vieram ver esse jogador, vieram pra São Paulo, né, e estavam peregrinando aí, atrás de ver esses jogadores em loco, em Campinas, né, no interior de São Paulo, e aí, teve esse jogo contra o São José, em São José dos Campos. Eles vieram em loco, foram ao estádio ver esse jogador. E aí, foi um jogo que não, não teve muito destaque, mas eu tava tendo a sequência boa, né, o meu time até perdeu de 2x1 pro Red Bull, e tudo mais, até aí tudo certo. E aí, no final do jogo, tava saindo no vestiário, e o diretor do clube me chamou e falou, olha, esse é o senhor aberto, eu te apresento, tudo mais, me apresentou o rapaz, o cara se apresentou, sou scout do Gil Vicente, tudo mais. Eu vou ser bem direto com você, eu vim ver tal jogador, ele falou o nome do jogador, mas eu gostei muito do seu perfil, achei muito interessante, acho que é um perfil que a gente tá buscando, e tudo mais, pronto, até aí tudo certo. Então eu falei, eu agradeço, muito obrigado, tudo mais. Beleza, no mesmo dia, ele marcou uma reunião com o diretor do clube, no mesmo dia, né, à noite. E tava lá em paz, no Martins Pereira, lá de boa, fazendo seus jogos. No Martins Pereira, exatamente. Exatamente, ele tava hospedado no hotel lá, em São José dos Campos, e aí a gente marcou no lobby do hotel dele, eu diretor, ele e outro scout auxiliar dele, e ele foi sincero, olha, gostamos realmente do seu perfil, liguei pro presidente do Gil Vicente, ele me deu toda a carta branca, pra fazer um oferto pra você, não sabemos a questão contratual que você tem, com Bahia, nem com São José, mas, queremos fazer uma proposta pra vocês, sobre as questões burocráticas, daí o seu empresário, diretor do clube, resolve, mas a proposta que temos no papel é essa, que colocou a minuta da proposta na mesa. E aí eu falei assim, amigão, eu não quero nem saber dos números, não quero nem saber dos valores, eu só quero ir, pô, é a oportunidade que vai mudar a minha vida, né, eu tô aqui na terceira de Zona Paulista, e você, vindo com a proposta, pra eu viajar pra Portugal, com um clube super renomado, super tradicional de Portugal, eu não quero nem saber os valores, pra mim, isso aí, é o que pouco importa agora, eu só quero, é, assinar esse contrato aí, pronto, aí, até brincaram comigo, claro, não é bem assim, temos que ver e tudo mais, brincamos na mesa. E aí, um mês depois, a gente acertou todas as questões burocráticas, quando abri a janela de junho, pra julho, eu saí da terceira divisão do Paulista, e fui pra Ju Vicente, né, você sabe bem que o Ju Vicente é um clube tradicional, da primeira divisão do campeonato português, clube super estruturado, cidade de Barcelos, ali de Braga, né, do lado de Braga, e aí foi ali que foi uma divisão de água na minha vida, né, eu precisava dessa oportunidade, na terceira divisão do Paulista, pra justamente mudar a minha carreira, né, e ali foi realmente crucial, pra eu iniciar a minha carreira, não só na Europa, mas iniciar a carreira enquanto profissional, né, nas primeiras oportunidades que eu tive enquanto profissional, na terceira divisão do Paulista, e você sabe muito bem que é um campeonato super competitivo, é um campeonato difícil, e você tá com 19 anos, e ter uma sequência boa é muito complicado, porque são jogadores experientes, são jogadores competitivos, é um campeonato muito difícil de competir, e mesmo assim eu tinha uma sequência satisfatória, teve esse fato de que o goleiro veio pra ver outro jogador, acabou gostando de mim, e me levando pra Portugal, em 2016 foi aí que minha carreira iniciou, né, entre aspas, de verdade, e hoje, toma aí. É, acho que respondeu, se era planejado ou não, acho que você não planejava vir um scout e te encontrar. É isso que eu falo, e ponderava do futebol, naquele momento eu tava sem perspectiva nenhuma, assim como muitos e muitos garotos aí, que tá na bezinha, tá na terceira do Paulista, que tá na segunda do Maranhense, que tá na terceira do Paraibano, segunda do Carioca, muitos moleques, aceitam esse desafio justamente pela perspectiva, pela expectativa, né, de ter uma oportunidade de se mostrar, de mostrar o valor, que muitos clubes grandes não conseguem dar, entendeu? Não conseguem. Então... Às vezes o clube grande até devia ter parcerias certas pra botar os caras pra rodar, né, no passado até teve, mas nunca funcionou direito, né, então é... Não, é, não tem como, então assim, por mais que tenha feito, pô, eu fiz base no Bahia, no Vitória e no Cruzeiro, são times referenciais de zona de base, né, como você sabe bem, então assim, mas isso não me deu o respaldo de eu chegar preparado, um profissional do Bahia, e ter as oportunidades, porque você tá preparado e ter oportunidades, são coisas diferentes, né? Sim. Curioso que... Essa é outra coisa também, todo mundo tenta vir pra São Paulo, pode ser a 2, pode ser a 3, hoje em dia pode ser a 4, porque, no fim, acaba sendo uma vitrine, né, cara, não tem como, né? É, culturalmente, dentro do Brasil, o mercado paulista é um mercado diferenciado, né? É uma visibilidade, assim, fora de série, em relação aos outros mercados. É, e o Águia, na época, o São José, nem era o São José de hoje em dia, que é uma safra, tá rica, tudo, tipo, é que o pessoal fica, o pessoal se vê mesmo, né? É, é abraçar as oportunidades, e São Paulo é assim, em todos os âmbitos, não é só no futebol, São Paulo é o estado das oportunidades, em todos os âmbitos, né? Agora, como é que foi essa oportunidade em Portugal? Porque, uma outra coisa que eu falo, que nem eu falo, que, poxa, o planejamento de carreira, que acabou sendo mais um acaso, mas acabou seguindo uma lógica que eu gosto muito, eu não sabia dessa parte do São José, que também faz muito sentido, de jogar uma 2, uma 3, hoje em dia uma 4, Pzinha é para todo mundo, na verdade, mas essas outras, acho que é muito disputado, Portugal, eu sempre acho que, se chegar muito novo, que nem você chegou, vale a pena ficar bastante tempo, né? Você achava que ia ficar todo esse tempo lá, no fim das contas? Olha, eu não achava, que ia ficar tanto esse tempo, agora, quando você abre o mercado, e você, consegue conquistar, certo respeito, certo respaldo das pessoas, então você se sente bem, você se sente à vontade, e naquele momento, Portugal foi a minha porta de entrada, e eu queria não utilizar o mercado para outros mercados, mas eu queria fazer com que Portugal me desse o respaldo para toda a minha carreira, tipo assim, os 5 anos que eu tive em Portugal, hoje me dá o respaldo para eu ingressar na Ásia, para eu ingressar no mercado dos Emirados, para eu ingressar em qualquer outro mercado, porque, pelo respeito que tem o mercado português, entende? Foram 5 anos, mas eu poderia ter ficado mais, foi pelas oportunidades mesmo, até financeiramente, foram situações melhores para mim, como eu acabei indo para a Coreia em 2021, então assim, o mercado português é uma porta de entrada para todos os jogadores, como foi para mim também, entende? E hoje, enfim, Portugal tem a minha gratidão, todos os clubes que me deram oportunidade, os diretores, os treinadores, com quem até hoje eu tenho contato, então assim, Portugal para mim foi uma porta de entrada, assim, para a minha carreira, que me deu realmente uma base sólida, e uma sustentabilidade, para eu ter o respeito, de eu ingressar nos outros mercados, entendeu? Sim, e não sei, hoje em dia você poderia jogar como comunitário lá, na Europa? Poderia, agora sim, com a documentação, com a documentação, eu poderia ingressar, inclusive já de entrada, em todo o processo burocrático, que não é fácil, no passaporte, da cidadania, e até o final do ano, isso vai se resolver, pelos 5 anos que eu morei lá, então, me deu o respaldo para eu solicitar a minha cidadania, para jogador, para o seu futuro pós-jogador, abre um monte de porta, com certeza, com certeza, não só nome profissional, mas nome pessoal também, então isso é extremamente importante para mim. Que é a mesma coisa que Gustavo Tocantins acabou fazendo também, se não me engano, que eu me lembro, acho que ele fez isso também, por clubes distintos, mas da volta para o Brasil, foi mais uma questão financeira, então, afinal das contas, para ti, naquela época, foi época de pandemia, não sei se tu lembra, mas o mundo todo fechou, e o Brasil estava aberto. Verdade, os estaduais atrasaram, virou uma zona, só tinha Coreia, Bielorrússia, e os estaduais perdidos aqui, né? Exatamente, e aí, 2020, 2021, ali, na pandemia, tudo fechou, cara, tudo fechou. Eu entrevistei os caras em Portugal parados, que não sabiam o que ia acontecer, basicamente foi isso. Exato, então, tudo estava parado, o Brasil estava aberto, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para o Botafogo, cara, eu quero jogar, eu preciso jogar, o Brasil está aberto, vamos voltar. Pô, e o Pantera já era SAF na época, né? Ou não? Pô, o Pantera SAF, o Adalberto investindo lá, muita grana, uma estrutura incrível. Era o ano do centenário? Não, né? Não era o ano do centenário. É o Santa Cruz, né? Não, mas era o ano do centenário deles, ou não? Eu não lembro. Não, 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 É que faz uns bons anos já que os caras estão investindo pesado, tanto ganhado da minha conta aí. Olha, eu vou te dizer, estrutura incrível, estrutura incrível, uma gestão incrível também, um investimento muito satisfatório. Olha, eu fiquei surpreendido, fiquei surpreendido. Foi um ano assim, foi um ano para mim, muito satisfatório, sabe? Disputei o Paulistão, na época o Botafogo estava na Série C, depois acabou subindo, né? Hoje está na Série B, e assim, para mim foi um ano muito, muito bom, muito, muito bom mesmo. Tinha uma sequência bacana também, né? E... E é depois que acabei indo para a Coreia. Fui para a Coreia, e aí, até hoje estou na Ásia, já tenho três anos. Que é outra coisa que eu falo, que o legal da Ásia é que dá para ter uma carreira, um dos primeiros entrevistados do canal, meu referência aí, que é o Otávio Dutra, né? Jogou muito tempo no PSB, está na ativa até hoje com 43, 42, 43 anos aí. Sim, sim. E você passou por Malásia, Indonésia, e o de Audicionaria Singapura, que os caras, meu, se você estiver com 45 anos em forma, trabalhando sério ainda, os caras vão te manter, né? É, porque, assim, aqui eles respeitam muito quando você abre o mercado e você tem uma boa sequência. E aí acaba que você tem um respeito e uma admiração até dos outros clubes, né? As pessoas na Ásia, eles consideram muito isso. Quando você abre o mercado bem, você tem uma sequência satisfatória, então você acaba por ter uma sequência até em outros times também. A questão do Otávio foi justamente isso, né? Eu não conheço pessoalmente, mas eu pude conversar com outras pessoas que o conhecem e acabou contando um pouco da história. Quando você entra no mercado asiático e você conquista o respeito das pessoas, automaticamente os outros clubes vão ter interesse em você também. Então, por isso que muitos jogadores vão para a Ásia e acabam fazendo toda uma carreira durante anos porque acaba trocando de clube, trocando de projeto. As pessoas confiam naquilo que você fez, na abertura de mercado que você conquistou. Entendeu? Porque você chega em 2022 no Xenju, é isso? Isso, isso. Em 2022 eu chego no Xenju, na Coreia. É um time bem tranquilo de torcida, tudo certo? A Coreia é bem tranquila, né? É, a Coreia é bem tranquila. É um time de segunda liga lá. Hoje é um time também bem estruturado, de uma cidade bem bacana. É até um empresário da área de telefonia, né? Que é apaixonado por futebol que investe no clube. Ah, não sabia. É, e aí ele acabou, ele é apaixonado por brasileiro. Todo ano ele contrata brasileiro lá porque ele adora brasileiro, né? Inclusive atacante brasileiro. Na minha época levou dois atacantes brasileiros e me levou no pacote, né? E aí foi um ano satisfatório também. Aprendi muito na Coreia. É um futebol também muito competitivo. Eu fiquei assim impressionado com a forma como eles trabalham, cara. Olha, o coreano, eles trabalham demais. Eles trabalham muito, assim, ó. Eles são extremamente profissionais, extremamente disciplinados, né? E isso foi uma coisa que assim que agregou muito na minha carreira, né? não só não só o jogar jogar bem por jogar bem mas o treinar bem pra jogar bem. Entendeu? Isso aí foi uma virada de chave que eu tive na minha carreira depois que eu cheguei na Coreia porque a maneira como como eles trabalham no dia a dia é exemplo pra qualquer atleta. Sim, falei com o treinador que treinou na... Foi treinador do Maduro United e treinou muito tempo o Xambuco. Ele fala os caras jogam e treinam numa intensidade absurda que é assim... Acaba o treino, acaba o jogo e os caras caem no chão até. Estão cansados de ficar porque os caras são disciplinados... É absurdo. É absurdo. Uma pré-temporada lá é uma coisa insana, cara. Meu Deus do céu. Uma pré-temporada lá é... Jogador que não tá acostumado com isso assim... Não se adapta. É por isso que muitos jogadores ingressam no mercado coreano e não conseguem dar sequência porque é complicado, cara. É complicado. É assim... Eles visam muito a parte física. Por mais que o coreano não é um jogador forte é um jogador muito resistente. Então, eles intensificam muito essa parte física. Sabe? Porque o jogo deles é um jogo muito direto também, né? O jogo do coreano. Você assiste aí a seleção coreana. É bem diferente do jogo do japonês, né? É. O japonês é mais técnico, né? O japonês é muito mais técnico do que o coreano. Então, eles valorizam muito mais a bola. O coreano, eles são bem reativos e é um jogo muito transicional. É um jogo muito transicional. Então, se você... O jogo cansa pra caramba. Se você não estiver bem, se você não estiver bem fisicamente, não consegue se adaptar à Coreia. É um mercado interessante. Financeiramente, é um mercado muito interessante. Eles são extremamente corretos. O que eles te prometem, eles cumprem. Até porque a federação lá é muito rígida em relação a isso. Fica em cima do clube mesmo. Então, não vai existir jogador se reclamando porque não está recebendo, porque não foi cumprido aquilo que foi combinado. não vai existir isso lá na Coreia. Isso é um aspecto bom, né? Porque você assina um contrato lá, você está garantido. Você sabe que você vai receber, você consegue se planejar no seu âmbito pessoal. Então, assim, é um mercado muito bom nesse sentido. Agora, pela parte do dia a dia, dos treinamentos, da preparação, se não tiver adaptado fisicamente e de cabeça e mentalmente, não consegue, cara. é porque eles trabalham assim, fora de sério. Por isso que quem gosta, se adapta, também agarra com as dentes e fica a vida toda lá, porque... É, quem consegue se adaptar, assim, fica. Fica, fica mesmo. Né? Então, assim, e jogador brasileiro, ele não consegue se adaptar na maioria dos jogadores que vão para lá justamente por conta disso. Porque a preparação é insana. Assim, durante a semana, cara, tem jogo domingo ou na outra semana, tem jogo no sábado, tem dois turnos durante a semana. Tem treinamento e é normal. Sim, eu falei com o jogador do Seul, acho que foi o único cara que eu vi que o clube fez pré-temporada em três lugares diferentes. Eu falei, minha mãe disse, é uma turnê, não é uma pré-temporada. Eu falei, caramba, esses caras são loucos. Esses caras são loucos. Ah, são loucos, são loucos. É uma coisa insana. Aí você vê, né? Coreia, se todo mundo pagar certo, todo mundo é super dedicado para o time ser bem sucedido, é difícil, né? Tanto que o Swan Blue Wings, que é o time da Samsung, foi rebaixado. Ou seja, pode ser o time da Samsung que tem que estar tudo muito certo para se manter, né, cara? Na verdade, o que acontece muitas das vezes é erro na montagem do elenco, né? Então, por mais que tenha um baita de investimento, se não for assertivo na montagem do elenco, no encaixe das peças, aí não tem como. Aí não tem como. Ainda mais que hoje é muito, muito, muito rápido, né? O jogo de quarto, domingo, não tem tempo de se ajustar no meio do processo. Então, você errou na montagem do elenco. Teve que mudar com o trem andando. É, você vai mudar a roda com o trem andando? Não tem como. Então, assim, errou na montagem do elenco, aí isso aí é, não tem perdão, entendeu? Então, como você falou, a Samsung, pô, o time da Samsung é um time que mais investe na Coreia, né? Como a Hyundai, né? Como o time da Hyundai também, entre o da Toyota, tem o time da Toyota também. Então, uma curiosidade, uma coisa que eu percebo de Coreia, não sei se você chegou a perceber isso ou não, é difícil, às vezes, o cara subir de segunda para a primeira divisão lá, o atleta, cara. Eu vejo muito cara que fica muito tempo na segunda, tudo bem que até paga bem na segunda também, então tem cara que prefere ir para a segunda do que ficar na primeira, porque a oferta é boa, mas não sei se você chegou a sentir isso ou não, porque você ficou uma tempurada. Eu cheguei a sentir isso e o que eu pude constatar é que tem um certo preconceito deles. O que é louco, né? O Jonan foi campeão da Copa da Coreia sendo o time da segunda divisão, o nível é muito parecido, cara. Isso, isso. Culturalmente, eles têm um preconceito com os jogadores da segunda liga, os filmes da primeira liga têm um preconceito, porque acham que o jogador da segunda liga não vai sustentar, não vai performar, entendeu? Isso aí é um baita de um preconceito que não tem muito fundamento. O Mago Valdívia está na segunda divisão, lá os caras. Exatamente, ele pode arrebentar na segunda divisão, assim, para ele ir para o clube da primeira, mesmo ele arrebentando, como aconteceu com vários e vários jogadores, só se o time dele subir. É. Se o time dele subir, aí sim, o status dele muda. entre aspas, na liga, no mercado. Se o time dele não subir, mesmo assim ele arrebentar, esquece. É, às vezes, para um jogador local até entenda, mas para o estrangeiro, para mim, não faz muito sentido e de fato acontece. Eles têm esse preconceito, sim. Eles têm esse preconceito. É um pouco do que te motivou e para a Malásia também, ou não? Não, não, na verdade, na Coreia, foi um pouco diferente, porque a gente não houve acordo de renovação. Né? Meu contrato acabou, eu fiquei à disposição do clube, um treinador novo chegou e falou, olha, queremos optar pela vaga de estrangeiro, não para a defesa. Vamos optar por volante, por centroavante, na época só era três, né? Então, tranquilo, tanto é que eles não relavaram comigo e contrataram outro volante. então não foi nem por conta da minha performance, entendeu? Não foi nem por conta disso, até porque o time sai com essa satisfatória lá também. Foi por conta de que o planejamento mesmo de montagem de elenco deles, eles quiseram investir na outra temporada, né? Em jogadores de meio de campo e apostar na defesa de jogadores locais, né? E aí acabei indo para para a Malásia. Aí se arrependeram nessa temporada e trouxeram um brasileiro na zaga esse ano. Exatamente. Só que aí mudou o treinador lá também, né? Então mudou o treinador automaticamente, eles vão... Obviamente muda tudo, né? Então muda a ideia. Só que é mais estável lá pelo menos, né? Isso, exatamente. E aí eu já estava na Malásia também, até o presidente ele é muito amigo do intermediário coreano que eu... que me levou para lá. O cara até entrou em contato com o intermediário, só que eu já tinha contrato na Malásia. Então não tinha nem... Não tinha nem posse de iniciar conversação nenhuma, né? E aí acabei ficando um ano na Malásia. É, jogando no Quilantan e United, já vi muito brasileiro passar no Quilantan, porque não é todo time que tem brasileiro. É... É que o futebol lá está mudando muito, né? Está vindo muito estrangeiro na Malásia, né? Olha, eu vou te dizer, a Malásia, cara, eu vou te dizer, foi um arrependimento que eu tive na minha carreira pelo fato de eu ter escolhido, só que foi um arrependimento que eu acabei caindo sem... sem saber. Porque, assim, o... Na Malásia, eles têm uma... Não é uma cultura, mas é uma mania de prometer, né? Mundos em fundos para os jogadores, até colocar em contrato aquilo que eles prometem. E não só do Quilantan, tem outros cultos também. E não cumpre, cara. Não cumpre porque a federação e a liga lá não têm rigidez no que diz respeito aos pagamentos dos jogadores, dos treinadores. Então, assim, eles me ofereceram um baita de um salário justamente para me fazer eu ir para lá. Porque se não fosse isso, jamais eu ia para a Malásia. Jamais. Jamais. É, só no Jorror, de repente, né? É, o Jorror está extra sério. A estrutura do Jorror é extra sério. É, o Real Madrid da Água, né? É, exatamente. Então, assim, eles prometeram um baita de um salário que para mim, naquele momento, era, assim, uma coisa exorbitante. Se eles cumprissem com tudo o que eles me prometeram, assim, eu não estaria arrependido. E eles não... 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 não arcaram, não sustentaram. No primeiro e no segundo mês até foi bacana, foi tudo certinho. A partir do terceiro, do quarto mês, assim, foi muito desgastante porque acabou atrasando salário, acabou atrasando bonificação, é... prêmio de assinatura que foi ratificado durante o tempo de contrato, não foi pago também. E tudo isso. No começo é difícil. e aí... E aí foi um baita de um arrependimento, acabei ficando aí uma temporada inteira, chegou um momento que eu não estava mais com cabeça, né? Já tinha batido três meses de salário, falei, olha, cara, em outubro, né? Em outubro, já tinha batido três meses, quando foi para bater o terceiro mês, eu falei, olha, eu prefiro largar, prefiro voltar para o Brasil, esperar a janela abrir novamente, fico com a minha família tranquilo, né? Depois a gente recorreu, né? Com... Na... Na justiça e tudo mais. Foi, pô, foi um baita de um desgaste para mim. Foi uma coisa que eu nunca tinha passado. Foi a primeira vez. Pois é, né? Teve que dar volta ao mundo para ver uma coisa dessa que tem no Brasil, né? Olha, impressionante, cara. Até hoje está correndo aí, mas no momento certo as coisas se acertam, né? E aí pronto. Aí foi depois que apareceu em novembro, eu larguei lá em outubro, quando chegou em final de novembro, eu em casa já, mas eu estava bem tranquilo que eu estava com a minha família, pô, estava bem sossegado. Foi aí que surgiu a oportunidade de eu ir para o PC Bahia. Aí eu não pensei duas vezes, né, cara? Quando eu pesquisei e pude procurar saber a história do PC Bahia, a história do clube, a estrutura, procurei informações, referências, falei, pô, esse time aí é o time que eu vou adorar jogar, cara. É um Bahia na Indonésia, né, cara? É massa, né? Cara, eu vou te dizer, eu fiquei assim, encantado, fiquei apaixonado pelos vídeos, né, pelos jogos, pela história do clube. Falei, cara, pode aí acertar todos os detalhes financeiros, detalhes de contrato, tudo isso, pode acertar que eu vou. E aí a gente acertou em cinco dias isso aí, né, não te tubeei. Em cinco dias aceitei aí, a gente ingressou nesse projeto aí, ó, maravilhoso, cara. foram, assim, foram sensações que eu nunca tive na minha carreira, assim, sabe? A gente pode até discorrer sobre esse assunto, que eu gosto muito de falar, porque é um clube que eu tenho carinho enorme, é uma torcida que eu adoro, né, pô, foi a primeira vez que eu fui chamado de ídolo, né, por uma massa. Então, assim, isso aí marca pra vida inteira, sabe? Isso aí é uma coisa que realmente, é uma coisa marcante, assim, pra você contar pro seu filho, né, pro seu neto, né, o que você viveu, as sensações, porque isso aí ninguém tira de você, né, as sensações, o sentimento, né, isso aí ninguém tira, cara, é uma coisa muito, muito gratificante pra mim. É, porque quem acompanha mais, talvez, a TV tradicional, vamos falar de Turquia, uma coisa ou outra, mas todo mundo fala, cara, na Indonésia, no jogo, no treino, tem um monte de gente, na chegada do jogo, tem um monte, o estádio tá lotado, e o que eu vejo hoje, de três anos e meio, de canal, é que tem muito jogador, que jogou cinco anos atrás, até hoje a torcida mantém contato, tudo, porque os caras são apaixonados, então é, muda a vida da pessoa, né? Cara, é impressionante, porque assim, é um fanatismo, que poucos, em poucos países se vê, né, a forma, como eles veem, vivem o futebol, e sentem o futebol, é uma coisa impressionante, eles vão pro aeroporto, receber jogador, né, eles vão, eles vão pra aeroporto, receber o time, quando vai jogar um jogo importante, eles colocam 30 mil pagantes, em uma quarta-feira, numa terça-feira de tarde, é 18 mil pessoas, cara, onde é que vai ter 20 mil pessoas, terça-feira de tarde, qual o país, cara? Só o Flamengo, com um monte de turista, e olha lá, pelo amor de Deus, eu acho que, cara, dependendo da situação do Flamengo, no Maracanã, terça-feira, quatro horas da tarde, pelo amor de Deus, então assim, cara, é uma coisa assim, impressionante, a rede social, receber aquele carinho, né, pô, na saída de um treinamento, você vê aquelas pessoas ali, esperando você acabar de treinar, pra tirar uma foto, pra fazer um vídeo, sabe, pô, é uma coisa assim, gratificante, é uma coisa inexplicável, assim, só quem realmente vive pra explicar. E aí, é engraçado que é específico de lá, né, você tava na Malásia, não é assim, você tava em Malásia, não é assim, não é assim, é lá. Não, é lá, é lá, é uma coisa impressionante, e aí, as pessoas falam do fanatismo do povo mexicano, que é muito fanático também, né, o povo mexicano, o argentino, né, mas, pô, o indonês, cara, o povo da Indonésia, é assim, vivo, futebol, talvez porque também seja, não sei se isso é um fator determinante, mas é o único esporte do país, na verdade é, na TV não passa basquete, na TV não passa vôlei. Mas mesmo assim, tipo, aqui no Brasil não tem aqui nem lá. É, é assim, mas é super gratificante, assim, o que eu vivi lá, realmente, né, e eu pude identificar, foi um divisor de águas, pra mim, foi o gol que eu fiz no clássico, né, não sei se você sabe, mas o Arema e o Pescebaia é o maior clássico do país, junto com o Pesidia e o Pescebandu. Sim, já me falaram. São os dois maiores clássicos do país, e aí tem toda uma questão histórica, e tem toda uma questão sentimental, por parte da torcida, por quê? Em 2021, teve a maior tragédia, dentro do estádio, do mundo inteiro, não sei se tu lembra disso. Sim, eu tinha entrevistado o Andros Boleiro, que era do Arema, que agora tá no Baile United, porque eu falei, o Maringá, né, o Maringá. Eu vi um jornalista atrás de mim, porque eu era o único cara que tinha entrevistado os caras lá, e eu falei, não, quando tem tragédia, eu não ganho audiência em cima disso, eu não quero, eu não gosto. Mas foi, foi um negócio maluco que aconteceu. Foi um negócio louco, cara. Então, assim, o Maringá viveu isso lá, tava no jogo, né, nesse 3x2. Então, assim, foram 170, 180 pessoas mortas. Então, desde 2021, esse clássico, tá muito mais do que a própria as quatro linhas, transcendeu, depois dessa tragédia, transcendeu, entende? Então, isso já era importante para os torcedores, após a tragédia, se tornou mais importante ainda. Então, eu constato isso para você, porque eu conversei com torcedores, eu conversei com pessoas que, que vivenciam o clube há muito tempo, e as pessoas me evidenciaram e me desabafaram isso, e falaram para mim, ah, esse clássico é muito mais importante do que a, o aspecto esportivo para nós, né? É parente das pessoas que perderam a vida, são familiares que perderam a vida por causa desse jogo, né? São conhecidos, são amigos de infância, são amigos no âmbito pessoal, que perderam. Então, assim, é pela honra deles, pô, imagina, cara, imagina tu jogar um clássico, o cara falar para você antes do jogo, é pela honra dos que se foram, irmão, que loucura é essa? Pelo amor de Deus, então eu ouvi isso, falei, caramba, cara, eu preciso viver isso o tanto quanto, eu preciso encarar esse jogo, representando essas pessoas que me falaram, que é pela honra das pessoas que se foram, o que é isso, cara? O que é isso? Então, assim, foi um jogo, talvez seja o jogo, talvez tenha sido o jogo, acho que foi o jogo mais importante da minha vida, justamente porque eu não estava só representando o meu nome, né? que eu carrego nas minhas costas, ou o emblema do clube, né? Que eu carrego no peito, mas eu estava carregando ali a honra de muitas pessoas, antes desse jogo, eles lotaram o campo que a gente estava treinando, um dia antes do jogo da viagem, eles lotaram, e eles falaram a mesma coisa que esse rapaz me falou, é pela honra dos que se foram, é pela honra, pela nossa honra, é um clássico de extrema importância, então viver esse clássico, ter feito o gol da vitória nesse clássico, e a gente ter ganhado o jogo, e na época o Arema estava brigando pelo rebaixamento, a gente empurrou o Arema para a zona de rebaixamento, então todo esse contexto fez com que eu me identificasse, me conectasse com a torcida de uma maneira surreal, sabe, Jorge? Então imagina, você vê todo esse contexto, você fazia o gol da vitória, foi o gol que inclusive livrou a gente, faltava cinco, seis rodadas, para o campeonato acabar, mas foi o gol que garantiu a gente no meio da tabela, então a gente não caía nem classificava, então a gente ficava bem tranquilo na tabela, e o nosso maior rival foi empurrado para a zona de rebaixamento, então cara, imagina para você que é torcedor, que vive a história do clube, que viveu essa tragédia de 2021, ter um jogador que te representou de tal forma, que fez o gol da vitória, e te levou a vitória para o clube, e trouxe todo esse contexto positivo para os torcedores, cara, isso aí fez com que eu me conectasse com os torcedores de uma maneira assim ó, surreal, sabe, é uma coisa que eu... É, você vai ver na rede social, os caras reportando ainda, lá no futuro ainda te marcando, te mandando mensagem, eu recebo mensagem todos os dias, obrigado pelaquele dia, obrigado pelo seu gol, eu recebo mensagem todos os dias, Jorge, eu ia no café, o cara que era torcedor do PC Baia, obviamente, falava, cara, não precisava pagar o café, não precisava pagar o almoço, porque a alegria que você me proporcionou, naquela noite, é uma coisa que não tem preço, sabe, cara, isso aí não tem nada, cara, que pague, isso aí é uma coisa assim ó, inexplicável, uma coisa que super gratificante de viver, né, do cara falar para você, a alegria que você me proporcionou naquela noite, é uma coisa que eu não posso te pagar, então esse almoço é por minha conta, sabe, então, pô, isso aí, cara, é uma coisa que o dinheiro não consegue pagar, é uma coisa que você leva para o dinheiro, para a vida toda. Ou seja, daquilo que eu falei no começo, que claramente foi uma bela bobagem, que eu achava que você tinha planejado, essa carreira toda, por caminhos totalmente inesperados, fez esse caminho que eu acho que faz muito sentido, e hoje, aí de férias em Salvador, com 28 anos ainda, você saiu cedo do Brasil, o que você está projetando de carreira, porque você tem a oportunidade de jogar na Europa, por causa de passaporte, você tem a Ásia aberta, tipo, tem algum lugar específico que você está olhando, como é que está esse momento, porque agora, claro, é descansar, até agradeço você ter topado falar nas férias, que é raro o jogador topar falar nas férias. Olha, Jorge, eu pretendo continuar no mercado da Indonésia, pelos motivos e fatores do qual a gente já discorreu aqui, é um mercado que eu gosto muito, eu gosto de sentir essa massa, eu gosto de jogar no estado cheio, pela questão financeira também, obviamente, que é muito satisfatório, hoje o mercado da Indonésia está crescendo de uma maneira exorbitante, hoje a gente vê o Naigolan, hoje a gente vê o Naigolan, foi da segunda, e da segunda foi para outros clubes grandes na Ásia toda, porque a segunda virou um mercado grande, o Otávio estava na segunda. Exato, você vê jogadores, cara, que tem mercado, assim, em muitos lugares do mundo, que aceitam jogar na Indonésia, né, você vê o Naigolan, cara, o Naigolan, o Naigolan tem mercado para jogar, cara, ele está com 35 anos, ou 36 anos hoje, mas ele tem mercado para jogar onde ele quiser, cara, o Naigolan é o Naigolan, pelo amor de Deus, ele aceitou o projeto do Bayankara, né, lá da Indonésia, então assim, é um mercado extremamente atrativo. E o Bayankara caiu, né? E o Bayankara caiu, exatamente. É, ou seja, é super, eu gosto de comprar o campeonato do Indonês, tá vendo? é difícil pra caramba, é difícil pra caramba. é difícil, é difícil, competitivo, jogadores com muita qualidade, Hoje você vê jogadores do PC Bandu, você vê jogadores do próprio Bali, né, você vê jogadores, pô, do Deua, do PC, jogadores com muita qualidade, é um mercado muito competitivo, que inclusive aumentou agora, vai aumentar agora por esse ano, a cota de estrangeiro. Ufa, vou falar com mais brasileiro então ainda, é isso. É, então assim, aumentando a cota de estrangeiro, automaticamente, naturalmente, vai aumentar a competitividade. Sim, vai equilibrar mais ainda. Vai equilibrar mais ainda, então assim, por esses outros motivos, que me faz hoje, hoje, nesse momento, né, obviamente que eu não posso, daqui a seis, sete meses, talvez eu não mantenha a mesma posição, até porque, é, eu pretendo estar com meu passaporte até dezembro, então, na janela de janeiro, tudo pode acontecer, certo? Sim. Alguém já deixou um histórico, você não só jogou em Português, mas você se manteve no mesmo clube também, que é um puta sinal positivo, tipo, na boa das massas, eu tava lá, cara, né? Se você manter cinco anos no mercado, tão competitivo como Portugal, não é fácil. Então assim, hoje, minha pretensão é continuar, eu tô priorizando, assim, minha prioridade, pode chegar, de repente, uma oferta exorbitante de outro mercado, e eu aceitar. Mas hoje, eu tô priorizando a Indonésia, né, tô priorizando a Indonésia, mas eu não fecho as portas para os outros mercados, mas eu quero hoje manter essa sequência na Indonésia, né, já tem conversas avançadas e tudo mais, os clubes estão esperando definir justamente, por parte da liga, a questão da cota de estrangeiro, né, pra começar a contratar, pra começar a ver o orçamento, tudo isso. Enquanto isso, também eu tô tranquilo, porque quanto mais eu fico aqui com a família, a melhor pra mim, né, ainda mais que eu tenho uma filha pequena, então, tô curtindo bastante ela, tô procurando estar com meus amigos, né, meu pai, minha mãe, todos os meus familiares, então, eu tô bem tranquilo em relação a isso, né, tô procurando, acertar na minha escolha, né, até porque as lições que a gente teve durante a carreira, a gente faz com que a gente amadureça, e tenha cautela nas nossas escolhas, né, porque as escolhas que definem o nosso futuro, nosso futuro, né, então, tô bem tranquilo em relação a isso, mas minha prioridade é continuar na Indonésia, mas obviamente, sem fechar portas pra, pra outros mercados, é, que venham a oferecer algo satisfatório, né. É que é engraçado, né, lá também, você tem que consultar muito, porque às vezes o momento do clube, a gestão daquele clube não tá tão boa, ferra tudo, né, então é... Exatamente, exatamente, exatamente. E agora, uma coisa que é engraçada também, que você falando, pô, tô falando disso seis meses, eu não sei, mas teve um caso, eu entrevistei um jogador que ficou muito tempo na segunda liga de Portugal, ele tava em projetos, pareciam que ia subir, não subiam, aí um dia ele desistiu, entrevistei ele em outro país, ele falou, não, não tô planejando voltar pra Portugal, não. não é que veio uma puta proposta da segunda liga, num time que acabou até subindo e ele foi. Porque se o jogo era certo, não era certo, não tem como. Óbvio, futebol é volátil, futebol ele muda a todo momento, o que é hoje, não é amanhã, o que não é hoje, é amanhã. Então, futebol, futebol é interessante, por conta dessa movimentação, né. Sim, e eu falo que a profissão que mais permite conhecer o mundo, que outra pessoa conseguiria viver o que você viveu, tipo, ainda pode viver muito ainda nos anos de carreira que você ainda vai ver. É, através do futebol eu conheci muitos países, muitas culturas, né, que foi extremamente agregador pra minha vida pessoal, né. Sim. Agora, uma curiosidade, puxando um ganchinho só, porque você falou, quando a gente falava de Portugal, tudo, da experiência, muita gente me fala que mesmo em outras divisões, não necessariamente na primeira, a questão tática se aprende muito. Mesmo tendo anos e anos e anos de base de cruzeiro, Vitória, Bahia, tudo, ainda assim foi bem diferente pra ti, então, no caso? Foi porque o método é diferente, né. O método, o método educacional de um treinador de base é diferente de um treinador profissional. Então, assim, tudo aquilo que eu adquiri taticamente enquanto base, só me serviu de sustentabilidade, habilidade de base pra eu entender no profissional. Então, assim, um treinador, um treinador profissional, ele não vai fazer com que você, com que você aprenda, e sim com que você entenda. O treinador de base, ele tem que fazer com que você aprenda. Então, são metodologias totalmente diferentes. Então, por mais que eu tivesse todo, essa cancha, todo esse, esse respaldo em termos de conhecimento pela base que eu fiz, no profissional é totalmente diferente. Ainda mais quando você faz a base no Brasil, e você recebe, e você vai pro mercado europeu. Né, é totalmente diferente. Totalmente, eu digo que não, mas muitas e muitas coisas é, é diferente. O modo como o europeu pensa o futebol é diferente. né, então, é, por exemplo, o aspecto posicional. Pô, no Brasil você, obviamente na base, você aprende o aspecto posicional, mas na Europa você aprende o porquê, o porquê daquela posição que você tá, sendo responsável pelo campo. É, eu não sei se eu tô da Europa, mas de fato Portugal, eu falo com treinadores que aprenderam com outros treinadores lá, tudo, falei, impressionante que, e não foi sempre assim, os caras que decidiram enfocar e a coisa evoluiu demais, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, por que que, por que que eu preciso empurrar a linha? Porque a gente, por exemplo, a gente aprende no Brasil, ah, temos que tirar o time de trás. Cara, não, não é que temos que tirar o time de trás. Não, temos que empurrar a linha, temos que compactar. Então, olha a diferença. Olha a diferença do que você aprende no Brasil, temos que tirar a linha de trás, tá? O defensor tem que tirar o time de trás. Mas como é que vai tirar o time de trás? Por que vai tirar o time de trás? Em Portugal, a linguagem é diferente, temos que compactar as linhas. Então, temos que tirar o time de trás para compactar as linhas, para ter um time mais sólido, para ter um time mais próximo. Então, essa é a linguagem, entendeu? Essa é a diferença de linguagem, a diferença de pensamento, a diferença do modo como, como eles lidam com o atleta. Você consegue me entender? Eu só usei um exemplo, só para se destacar com a diferença. A gente já viu vários casos de sucesso, e insucesso já, de treinadores portugueses. Ainda é uma polêmica aqui. Mas, por exemplo, é inquestionável o treinador do Cuiabá, que mal chegou. Tudo bem, já era treinador do Braga, mas o cara já mudou tudo, já. O time está ganhando tudo de novo. Em pouco tempo até, né? É diferente. É um choque. E às vezes esse choque dá certo, às vezes não dá. Como já tivemos vários e vários exemplos no Brasil, desse choque, é um choque de realidade tática. É um choque de realidade tática, podemos dizer assim, de treinadores que deram certo, deram resultado, e outros que não deram. Jorge Jesus, Bruno Laje, e outros do Corinthians, que treinou o Corinthians do Flamengo, não deu. Mas ele é um bairro de um treinador. Mas não deu certo. Então, assim, às vezes esse choque de realidade tática dá certo, e às vezes não dá. Mas que há uma diferença, há uma diferença. Não tem como. É bom que todo mundo aprenda, a gente faça mais intercâmbio, que sobe o nível de todo mundo. Por um lado, no curto prazo, é ruim para treinador brasileiro, que diminui o mercado mesmo, mas sabendo tirar proveito, é bom para todo mundo. tem a questão cultural, tem a questão do ego, esse intercâmbio aí, para quem tem o ego, é complexo. Enfim, isso fica uma próxima conversa, que fica o convite aberto agora, que de papo em papo, a gente chegou quase uma hora de conversa, e eu costumo voar aqui, que eu me empolgo, mas vou deixar você descansar aí, para depois a gente ver para onde você vai, que a gente programa um papo aí para 2020. Sim. Claro, claro, cara, eu estou à disposição aí, eu estou super à disposição, eu adoro conversar sobre, sobre a minha carreira, sobre o futebol, a gente até entrou num contexto aqui, num contexto para além da minha carreira, e é um contexto que eu gosto também, de conversar sobre as questões táticas, sobre a questão de metodologia, sobre a diferença dos treinadores brasileiros, para os treinadores europeus, e para os treinadores asiáticos, né? Nossa, aí é chocante, aí é chocante, né? Acho que na Indonésia, está começando a vir treinador diferente, e também não é sucesso, garantia de sucesso, veio o Persígio, tinha um alemão, não deu certo o negócio. Exato, exatamente. É um contexto que eu acho interessante, a questão psicológica do futebol, eu acho muito interessante, sabe? A psicologia, não só no futebol, mas em todos os âmbitos, é algo que me interessa muito, e é algo que a gente pode debater aí, num próximo bate-papo. Sim, por enquanto, eu só fico acompanhando o esporte, porque eu achei o treinador de esporte, o cara, incrível, cara, não sei se acompanhou o campeonato português esse ano, eu falei, caramba, que timaço, cara, que timaço, impressionante. O elenco não era tão caro, mas o treinador ainda pouco famoso, mas vai ficar famosando. Com certeza, com certeza, e esse cara aí, eu vou te dizer, esse cara aí, já já ele pega um time grande aí. Sim, porque realmente é muito bom. Muito bom, muito bom. assim, muito bom também o nosso papo, obrigado por você ter topado, que nem eu falo, tirar alguém das férias, no meio das férias, não é que foi o comecinho ainda, tipo, é difícil pra caramba, mas sempre que tem alguém se destacando na Indonésia, eu quero falar. Então foi, pô, prazer demais falar contigo dessa vez. Valeu, Jorge, prazer foi todo meu, tô à disposição aí do próximo convite, e um grande abraço, meu irmão, muito obrigado. Um abraço pra tudo aí. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão, um abraço.